Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Eperar do canal Peperaio Hard de volta com mais um vídeo e hoje o último teste complementar que eu planejei aqui com a R9 380 agora no jogo BF4, ok? Estou aqui no Operation Locker, a gente acabou de tomar um Base Camp aqui, tem pouca gente no servidor, não tem muita gente não. Os caras estão entrando aqui, a gente tomou Base Camp, eles pegaram todas as bandeiras e... Valeu. Olha onde os caras estão, os caras estão na nossa base, para dentro da base já. Vamos vir para cá. Olha eles ali ó. Já foi dois já. Vamos lá. Eles estão esperando aqui cara. Ah, reviveu? Morreu. Puta merda. Só foi um tiro só. Eu estava com pouca vida mesmo. Não me revive aqui filha da mãe. Poxa vida hein cara. O cara reviveu na porta, os caras estão mirando em mim. Porque ele sabe que se ele matou, alguém vai reviver, ele já fica com a mira em cima do cara. Vou mostrar aqui para vocês as configurações pessoal. Ultra DX11, ou seja, estão rodando no máximo pessoal. Dá para colocar ali o campo de visão mais alto que isso, mas não tem necessidade de colocar aqui. Aparece? Vai aparecer? Opa! Corre Berg. Não matei. Entra aqui, vem. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Tomar na cara. Tomar na cara, vagabundo tomar na cara. Estava recarregando cara. Estou com frag ruim cara. Valeu! Isso! Me revive com vinte mesmo filho. Me revive todo mundo com mais de oitenta, os caras me revive com vinte. Vamos pegar logo essa bandeira aqui pô. Volta lá na frente correndo. Aparece? Vai ser difícil sair daqui cara. Vai. O cara deitado, camperando velho. Acabou na munição cara. Aera. Então é isso aí. Deixa eu ver aqui. Nós estamos a três minutos de vídeo. Vou fazer um pouco mais de testes aqui e depois vou para outro mapa tá pessoal. Nosso time não vai conseguir sair daqui não cara. Tão cedo. Ó. Você faz um overclock aqui ó. Sabia que eles estavam lá. Pô cara. Esses caras de aekar também. Eu não posso nem reclamar porque eu estou apelando também. Estou de saiga doze né cara. Então peraí. Deixa eu começar a apelar. E é para apelar. Então eu vou apelar nesse caramba aqui. Peraí. Ó. Pelo gelo ó. Já coloquei minha thermal aqui. Ó. Os caras lá na frente cara ó. Os caras estão campeonando. A gente não vai conseguir sair daqui cara. Vamos pedir pinico aqui véi. Sério mesmo. Pinico. Vou pedir pinico. Vai. Pede pinico aí porra. Vamos começar a campeonar também cara. Nesse caramba aqui. Ó. Os caras ficam esperando a gente sair cara. Não pode RPG cara. RPG tá proibido do servidor velho. Eu não acredito cara. Os caras não estão nem aí. Não tem ADM uma hora dessa mesmo. Os caras. Enfim pessoal. Vou para outro mapa. Que esse mapa já está começando a me irritar. Voltando aqui pessoal. Estou agora no mapa Ferrovia Golmud. Lá estava um pouco difícil jogar. Vamos ver se eu tenho mais sorte aqui. Eu sou ruim pra caramba de caça cara. Não sei porque que eu pego ainda. Eu não estou acostumado a jogar assim né. Vamos lá. Nem troquei as armas. Ah. Já vou morrer aqui. 3 de life. Bom. Vamos lá pessoal. Ferrovia Golmud. Um mapa bem aberto. Diferente daquele cara no mapa fechado. Nós estamos no Ultra em Full HD. Lembrando pra vocês novamente. Com a R9 380. Com a R9 380. Que tem boas condições para você ficar tranquilo no Ultra. Isso que eu estou gravando aqui. Tá pessoal. ó. Nós estamos gravando essa gameplay com After Burner. Então nós temos um impacto na performance. Deixa eu mostrar pra vocês. 3. Aqui ó. Outra. Dx11. Full HD. Ok. Então. Vamos pra guerra. Estou aqui com o meu tanque. Então a gente manteve aí praticamente a mesma taxa de quadros né. Deu uma queda agora. Mas ainda nós estamos ali perto dos 60 quadros. Se você coloca a configuração alta. Você vai ali pros 90 FPS. Que aqui no nosso caso. Eu não acho necessário. Novamente. Estou com o monitor 60 Hz. Só pra vocês verem ó. Eu espero que eu não morra né. Ó. Do Ultra pro alto muda muito pouco assim. Falando de visual tá. Tá vendo. Você vai ali ó. 90 FPS. Tranquilamente ó. Então voltando pro Ultra. A gente tem a melhor qualidade visual. Um 60 quadros. Se você quiser um pouco mais de folga. Ó. Em momentos como esse. Explosões. Você viu que foi pra 40 né. Então talvez seja interessante deixar no alto. Pelo menos você vai tá com 90 quadros. Quando cair. Vai cair pra 60. O cara desceu no tanque. Que o RPG ele destruiu cara. Eu também só entro num time que tá ruim hein cara. Poxa vida hein. Assim não dá cara. Então R9 380 Strix. Ótimo desempenho no BF4. Dá pra você jogar no Ultra tranquilamente. A não ser que você prefira colocar no alto né pessoal. Como eu mostrei pra vocês. Teve um momento ali que caiu pra 40. Explosões. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Para mais testes. E nos vemos em breve. Em mais um vídeo do canal. Perperaio Hardware. Falou pessoal. Tchau pessoal. Tchau.